Mas o que que eu vou fazer? Que eu não separei uma xuxinha, não separei nada, Jesus Ah, ia aparecer uma xuxinha santa aqui Glória a Deus Olá meninos e meninas Hoje tá difícil, gente Hoje a gente acordou meio que mais pra lá do que pra cá, não é verdade? Hoje nós vamos numa festinha Nós vamos no aniversário de um ano do meu sobrinho Eu não tenho sobrinho, o sobrinho é do Renan Mas eu e o Renan somos um casal, então é meu sobrinho também Eu sou bem dessas, entendeu? E aí nós vamos nos arrumar Eu já coloquei a roupa que depois eu vou mostrar pra vocês Que é um vestido que é abaixo do joelho Bem grudado, com botões pretos, amarelos Depois eu quero mostrar pra vocês Mas agora vamos nos maquiar e ver se dá um jeito aqui, ó Nisso aqui Porque isso aqui tá sem condições Good morning Então, eu vou soltando meu cabelo Meu cabelo vai ter que ir soltando Porque ele tá bem amassado por conta de como eu dormi Entendeu? Então, deixa ele soltando aqui Eu vou pôr a pirainha bem baixa, assim, ó Só pra não entrar no meu rosto Difícil, né, gente? Quando a gente acorda, a gente vê a realidade da vida Enfim, bora lá Eu vou me maquiar agora Eu vou... Vamos ver o que eu vou usar Eu vou usar esse Magic Fix da Ruby Rose Eu ia usar filtro solar, só que o meu acabou Não pode sair de casa sem filtro solar Pra vocês que não sabem, são novos no canal Nós estamos tendo uma média grande de inscritos novos no canal Graças a Deus E o que que acontece? Muitos de vocês não sabem, mas isso aqui no meu rosto é uma mancha de nascença Eu nasci com essa mancha Eu não nasci Vocês entenderam, né? Ela é de nascença Ela é de natureza E aí, o que que acontece? Se eu não saio com filtro solar Ela se alimenta do sol Porque ela tem vida É igual aquele personagem dos padrinhos mágicos Que tem uma pereba Que ela fala Então, é a minha mancha A minha mancha, ela tem vida própria Então, ela não pode sair no sol Senão, ela se empolga E fica mais escurinha Aí, o que que acontece? Então, hoje eu tô sem filtro solar Ou seja, eu falei, falei Pra no final não ter filtro solar, né? Eu vou usar o Magic Fix da Ruby Rose Pra hidratar meu rosto Eu vou usar a minha base da Ruby Rose Que é a minha favorita Que eu não troco por nada Ela tá acabando E eu tive que abrir ela no meio Pra poder usar o restinho da base Porque pobre é assim Beijo Então, eu uso a número 4, gente Beige número 4 Vamos aplicar Prontinho, gente Passei a base Olha como a base é boa Hum, entenderam, né? Agora eu vou vir com o iluminador Iluminador, né? Um contorno claro Que é esse aqui da Natura Aquarela Prontinho, gente Deu uma iluminada aqui embaixo Peguei meu pincel aqui de sobrancelha É um pincel chanfrado Eu pego essa daqui Da Ruby Rose Que é a Tender Eyes Aí eu pego o marronzinho E vou preencher minha sobrancelha Eu vou pegar um pouco da minha base Gente, com um pincel Língua de gato Vou pegar um pouco da minha base E vou delimitar minha sobrancelha Faz tempo que eu não faço isso Mas agora eu faço Prontinho, gente Deu uma iluminada aqui de sobrancelha Agora eu vou O bota paiou que tem que ir Ele é pra festa, gente Vou pegar um pouquinho Um interzinho Pode ir cair Não sei lá, né? Prontinho, gente Excelente a todos Agora eu vou pegar o seu Pode ir cair no fai Eu tô aqui Eu vou fazer agora Com o meu escuro Com a minha paleta bem antiga Vou dar check aqui um pouco Se você vai gostar Com o meu escuro Vou pintar A dobra 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 Prontinho Agora eu vou aplicar Um pouquinho na testa E um pouquinho no nariz Gente Prontinho, gente Agora o que nós vamos fazer Nós vamos Passar o blush Iluminador O blush da mesma paleta O iluminador aqui Da Duda Fernandes Que eu tenho há um tempo Porque ele não acaba Vou passar batom E aí eu vou começar os olhos Gente Os olhos vão ser Delineador Rímel E só Não vou colocar cílios É uma festa de criança Não é pra gente chegar Toda Né Preguiça 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 Eu tenho Vamos lá Blush A delineador É a caneta Da Anaconda Que ela é bem fininha Eu gosto muito dela Porque ela é bem fininha Dá pra fazer o olhinho de gato Prontinho, gente Agora antes de eu passar O delineador O rímel Eu vou passar um pouquinho De brilho aqui Por quê? Porque eu esqueci Na verdade, gente Eu esqueci de passar sombra É tanta preguiça Mas é tanta preguiça Que eu nem lembrei De passar sombra Então o que eu faço Nessas horas? Deixo E não ligo Aí eu vou pegar Aqui essa paleta caríssima Falei que não ia usar Mas eu tô usando, né? Essa paleta caríssima Da Kate Von D Que eu vou usar Sabe por quê que eu vou usar? Eu vou usar um bem simplesinho Deixa eu ver qual que eu vou usar Pera aí Esse aqui, ó Vou usar esse branquinho aqui Próprio dedo, tá? Já que eu passei já Meu delineador Eu só vou dar um tchunzinho De brilho em cima dele Já que eu tinha esquecido De passar Uma sombra É Ó, passei com o dedo Eu vou esfumar Só pra dar uma espalhada aqui Não é porque ficou bonito? Até quando eu erro Eu acerto Beijo Prontinho, gente Demos aqui uma improvisada Com uma sombrinha E agora vai vir o rímel Que é O da Belle Rímel Enfim Que é dois em um Que tá na moda Esse negócio de rímel Dois em um, né? Dois Dois rímel Eu não consigo Passei bastante rímel Agora vamos passar um batom Cadê o meu batom rosê Que eu tenho um batom rosê Que é super chique Eu perdi Pra você passar desodorante, gente Então eu vou passar um batom agora Então agora eu tô com meu batom nude, gente Que ele é aquele batom Não sou Não sou de todo mundo Enfim Bora lá, vamos passar Que ele é um batom fosco Eu gosto, né? Porque a gente vai comer e beber E eu não gosto de batom Muito Eu não gosto de batom tipo Gloss Um batom com brilho Porque ele não seca na boca Eu gosto desses opacos mesmo Porque pelo menos gruda Você come o que quiser Prontinho Um, 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 um Hoje eu não vou usar meu cabelo solto Porque ele tá feio Eu vou usar aqui o meu spray da Hydra Hair, tá? Hoje não é patrocínio Eu tô usando porque eu quero mesmo Porque eu gostei, ó Pode ver que ele tá até no final O Hydra Hair eu tenho o cupom de desconto Não, não é patrocínio Eu fui patrocinada Hoje eu só tô realmente falando porque ele é bom O meu cupom é NICOLE No www.hydrahair.com.br Então eu vou usar ele hoje Só pra dar uma soltada no meu cabelo, sabe? Meu cabelo tá bem, sabe? Esse spray, ele é pra ser usado no cabelo seco No dia seguinte, quando seu cabelo acorda só Deus pela causa Ele dá uma hidratada a seco no seu cabelo Então eu tô usando ele quando eu preciso ir pra uma festa, sabe? Ontem eu usei um creme muito hidratante, sabe? Ele mais hidratou do que definiu Aí chega no dia seguinte, meu cabelo tá bem hidratado Mas ele tá pouco definido Ele tá mais amassadinho, né? Eu separei aqui a franja Porque normalmente ela segue um outro rumo, né? Pronto, gente Eu vou deixar essa franjinha aqui na frente Porque depois eu vou ver o que eu faço com a santa aqui, viu? Até colocar uma piranha nela Pra ela não sair do lugar Pronto Eu vou subir bem e vou fazer um coque, gente Eu não quero hoje cabelo solto, não Eu vou fazer um topetinho aqui na frente, ó Bora fazer um topetinho Já que a gente hidratou E aqui do lado a gente vai puxar bem, sabe? Deixando frouxo, sabe? Pra não ficar muito preso Aqui a parte de cima eu tô soltando um pouquinho Aí eu venho aqui, ó E eu vou fazer aquele coque que eu amo Que eu viro assim Parece que eu vou prender meu cabelo Aí na segunda volta eu puxo um tufão E deixo pela metade Tão vendo? Essa parte daqui, ó Essas pontinhas aqui eu pego E dou uma volta no próprio coque E prendo com grampo Um grampo que eu não separei Que bom É um gênio essa menina Vou ter que usar um grampo loiro E o grampo a gente prende sempre do lado contrário Pra ele prender bem Aí eu abro assim o coque, ó E vejo, ó Que bosta Aí o que que acontece? Aqui eu vou começar a arrumar Pode deixar o coque bagunçadinho, viu gente? Com o fiozinho saindo Porque fica mais natural Nada daquele coque certinho, sabe? Agora eu quero cuidar daqui de fora Vocês estão vendo? Essa parte aqui de fora Cadê meu gel? Peguei aqui o meu gelzinho da Sala Online Aí eu vou pegar um pouquinho Vou aplicando aqui na lateral Deixa eu ver se tá bem alto Que eu quero isso aqui bem alto Agora o que que eu vou fazer? Eu tô pensando, gente Pra deixar ele alto Ele não pesar Em pegar uma piranha pequenininha E cravar aqui embaixo Aí ele fica bem alto Agora, gente A arte da franja A franja não tem segredo É puro babyliss, tá, gente? Você quer pra uma festa, amiga? Não insiste Ah, não tem que ser natural Cada fio do meu cabelo Se você quiser, amém Glória a Deus Você pode Mas, ó A franja hoje tá complicada Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar um babylissinho aqui Eu vou jogar uns fiapinhos pra este lado Pra esse lado não ficar totalmente sem nada Coloco tudo atrás da orelha Assim, entendeu? Com babyliss e tudo Aqui nem tanto Aqui não é pra tanto Aqui eu deixo metade e metade Metade assim Metade não E às vezes até puxo Porque vai ficar muito, né? Aí agora Depois que eu passar o babyliss Eu vou estar ready Porque, gente, hoje Ready Hoje é uma festa de manhã É uma festa de dia Por isso que eu não quero pôr cílios Por isso que eu não quero pôr É muita coisa Porque, ó Um vestidinho amarelinho É bem tipo sol Vida Hoje tá um sol do caramba Um sol torrando É por isso que eu não quero ir de cabelo solto Porque eu vou torrar no sol Passar muito desodorante Entendeu? Porque vocês sabem Olha que difícil, gente Eu vou mentir pra vocês Não, não tem por que mentir Aqui é difícil Eu quero mostrar pra vocês agora no vídeo Eu na festa Então fiquem até o final do vídeo Vou passar agora meu babyliss Vou mostrar eu indo pra festa E as fotos pra vocês verem Então fiquem no final do vídeo E assim ficou pronto E assim ficou pronto Prontinho, gente, já voltamos Eu tô com uma cara de acabada porque eu tô muito cansada Então agora encerrou Vocês viram as fotos de como foi na festa Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever, apertar o sininho, dar like Comentar, se inscrever Enfim, Jesus Não esqueçam de entrar na nossa loja online Na nossa perfumaria Ver as nossas toalhas, antifris, fronhas É isso, não esqueçam de dar like, apertar o sininho E...